Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio Corrêa e quero convidar você a nós juntos começarmos o estudo número 6 da lição da escola sabatina que tem como título encontrando descanso nos laços familiares então vamos juntos tirar algumas histórias aí de José sobre a família de José para que nós possamos crescer e avançar eu convido você a fazer comigo essa viagem nesses próximos sete dias, tá certo? Sabe, deixa eu começar aqui mostrando uma foto para vocês, aqui está a minha família Cláudia, Fernanda e o Fábio, essa foto nós tiramos agora em Gramado, quando nós tiramos alguns dias de férias ali naquela cidade eu amo a minha família, nada é mais especial do que a família parece que a família ajuda você a relaxar, ajuda você a encontrar descanso eu que viajo bastante, estou sempre aí viajando, pregando, fazendo seminários não vejo a hora de voltar para casa, mesmo que eu esteja em um bom hotel porque nada se compara com a nossa casa, a nossa casa é bom demais ali você pode ficar à vontade, comer à vontade, sorrir, brincar, orar então eu amo a minha família agora é claro, vocês sabem que nem toda família é perfeita, né? tem família que tem brigas, que tem conflitos tem aquelas pessoas que são as chamadas ovelha negra da família, né? mas, nós temos aqui, ó, uma dica para vocês quanto mais tempo nós passarmos juntos com a família mais nós podemos aprender mais nós podemos aprender um com o outro mais nós podemos crescer juntos para podermos romper as barreiras, romper os obstáculos e podermos obter a vitória nessa semana, eu quero convidar você e a sua família a fazermos uma jornada pela história de José a história de José é cheia de altos e baixos tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa também e nós vamos juntos ali tirarmos preciosas lições para que possamos alcançarmos o sucesso e o descanso na família lembre-se, a família é o verdadeiro aconchego a família deve ser um oásis para pessoas que vivem no mundo em caos a família deve ser como um espaço de descanso e de repouso para aqueles que estão aflitos a família deve ser um pedacinho do céu aqui na terra então vamos juntos tirarmos lições preciosas para avançarmos com a nossa família eu convido você a fazermos essa viagem juntos essa semana oremos Senhor meu Deus e meu Pai abençoa cada família que nos ouve e que nesse momento a Tua graça alcance cada lar cada casa para que juntos a Bíblia e a lição da Escola Sabatina nós possamos aprender a fazer melhor e diferente para a Tua honra e glória e para o bem da nossa família oramos em nome de Jesus a Tua honra e glória